Fim de teste para a Covid para entrar nos Estados Unidos. Vou explicar tudo nesse vídeo, as regras, quando começa a valer e o porquê que os Estados Unidos flexibilizou e agora não exige mais testes para viajar. Vamos lá! Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, criador e jornalista do Estruturando Ideias. Então inscreva-se no canal, ative as notificações. Tem muita coisa interessante, inclusive a conta da Wise, que você vai garantir muitos descontos e economizar com um câmbio a melhor cotação do mercado. E o melhor, sem anuidade e gratuito. Primeira remessa, você não paga nada e as próximas 1,1%. Então dá uma olhadinha aqui no link abaixo e garanta o seu. Vamos direto à notícia importante. A partir do dia 12 de junho, meia-noite 1, ou seja, passou ali da meia-noite, e está valendo que não precisa mais um teste obrigatório para viajar para os Estados Unidos. Com algumas exceções, se você não for cidadão americano, você vai precisar do teste caso você não tenha sido vacinado com duas doses. E caso você tenha sido vacinado com as duas doses, qualquer dose dada aqui no Brasil, pode ser a Janssen, pode ser a Coronavac, todas que o OMS está dando, você pode entrar sem precisar do teste. Então, lembrando, se você tem as duas doses de vacina, não vai precisar do teste. Não tomou as vacinas, você vai precisar do teste para entrar nos Estados Unidos. Isso entra num bom momento para os Estados Unidos, porque as companhias aéreas estavam exigindo demais que caísse com isso. Porque o turismo vai flexibilizar e vai entrar mais gente no país. Lembrando outra coisa também bem importante, que desde abril o presidente dos Estados Unidos, Biden, ele liberou o uso de máscara em voos internos nos Estados Unidos. Ou seja, você não precisa usar máscara, é opcional nos voos internos. Então, essa notícia cai de uma boa hora, você vai economizar bastante. E nos próximos voos, se você vai para junho, julho, as férias escolares aqui no Brasil, você não vai precisar desse teste. Além de não ter essa obrigatoriedade, que tem demanda tempo, etc. Também é um dinheiro, porque um teste vai de R$200 a R$300, beleza? Coloca aqui se você já sabia, se você gostou da notícia, e se em breve você vai para os Estados Unidos ou não. Lembrando, aqui no final vão ter vários vídeos interessantes, inclusive que os Estados Unidos vai ter mudanças, e eles querem fazer um visto mais rápido para quem não tem. Lembrando, quem entrar nos Estados Unidos hoje precisa da vacina, do certificado, obviamente, e também de um passaporte com visto. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações. Esse foi o Drops com uma notícia muito importante, e a gente se vê em breve. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho